Oi gente, depois que a gente termina de escrever alguma coisa, fica aquela dúvida, né? Será que o público vai entender o que eu quis dizer? E ter essa dúvida respondida antes de publicar é crucial. E sabe quem vai responder ela pra você? O leitor beta. Então fica até o fim desse vídeo pra descobrir quem é ele. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália e sem mais delongas, eu vou explicar pra vocês quem é o leitor beta. Ele é a primeira pessoa que vai ler um livro, logo depois do fim do seu primeiro rascunho. Mesmo antes desse livro ser publicado e mesmo antes desse livro até ser mandado pra uma editora. Além de ler, é claro, ele vai dar um feedback pro escritor das suas emoções, das suas sensações. Sabe quando eu falei das profissões que trabalham com livros? O leitor beta, na cadeia de fazer um livro, ele vai vir logo após o escritor. O leitor beta, ele pode ir recebendo o manuscrito por capítulos, ele pode receber o manuscrito inteiro ou ele pode receber só alguns capítulos que o escritor tá com dúvida. Isso vai muito de escritor pra escritor, de projeto pra projeto. Ele vai julgar os personagens, o enredo, a narrativa, né? Todos os elementos da narrativa. Ele vai falar pro escritor o que ele gostou ali, né? O que foi legal ou o que o incomodou um pouco. É claro que rola uma conversa antes, né? De qual é o objetivo daquela obra, né? Pra realmente o leitor beta saber o que ele vai ter que analisar ali enquanto ele tá lendo. Se você quiser ser um leitor beta, tenha consciência de que você tem que falar 100% o que achou para o escritor. Você tem que ser muito sincero com ele pra que ele possa melhorar aquela obra do melhor jeito que ele conseguir. Se você é autor, faça uma escuta ativa do seu leitor beta. Deixe o seu orgulho de lado. Se ele falou que tem coisas pra melhorar, é porque tem coisas pra melhorar. Então, corre atrás do que tem pra melhorar. Acho que nesse ponto do vídeo você já percebeu que leitor beta e escritor tem que ter uma confiança mútua muito grande. Existem sim casos de leitores beta que plagiaram obras porque normalmente quando o escritor manda pro leitor beta nem chegou a registrar a obra ainda porque ela não está na sua versão final, né? Não está terminada. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer pra escolher o seu leitor beta é ver se ele é uma pessoa de confiança. E isso não só por conta de plágios e roubos, mas porque ele não pode ter papas na língua com você. Ele vai dar a opinião dele sem medo de perder amizade, sem medo de perder nada. Por isso é tão importante essa relação de confiança total. A segunda coisa pra escolher um leitor beta é que ele tem que ser um leitor. Nossa, Natália, mas se você é alfabetizado, você lê. E não é bem assim. Ele tem que gostar muito de ler, tem que ter o hábito da leitura. É importante, inclusive, que ele venha com bastante referências, até pra citar algumas pra você, se for preciso. A terceira coisa é saber qual é o leitor beta que faz parte do público-alvo do seu gênero, né? Do que você escreve. Porque, assim, de que adianta eu mandar a minha nova comédia romântica estilo Jenny Colgan, né? Só pra leitores beta que amam ficção científica e Stephen King e que se tivessem numa livraria passariam reto pela sessão de romance. Não adianta nada. Então, tenha em mente mais de uma pessoa, né? Mais de um leitor beta, pra que você possa transitar entre o seu público-alvo e alguém que não é o seu público-alvo. O ideal é ter em torno de cinco leitores beta. Três do público-alvo e dois que não são do público-alvo. Por que que você tem que ter duas pessoas que não são um público-alvo, sendo que provavelmente eles nem comprariam o seu livro lá no futuro? Justamente pra não ter essa conexão, né? Muito grande, tipo, emocional com a obra e virem feedbacks mais coerentes quanto à narrativa, quanto à estrutura em geral. A palavra do leitor beta não é a palavra final. A palavra final, obviamente, é a do escritor. Mas você tem que ter em mente que eles são um pedacinho do público que vai comprar lá o seu livro lá na frente, que vai ler o seu livro lá na frente. Então, vale muito a pena você levar em consideração tudo o que eles disserem. Eu tenho três leitores betas que eu confio demais. Uma é minha amiga Giovana, que eu não dou um passo maior que a perna sem mandar antes pra ela. Principalmente quando tem a ver com roteiro, assim, sempre mando. O outro é meu amigo Igor e o outro é meu irmão Daniel. Eu sei que eles vão dar as opiniões reais deles, sem pestanejar, sabe? Sem ter medo de falar a verdade pra mim. E eu sei que vão ser opiniões construtivas de algum modo. O primeiro passo pra se tornar um leitor beta é ter consciência se você é um leitor assíduo ou não. Se você não tem o hábito da leitura ainda, tenta trabalhar isso primeiro, né? Ir atrás disso, procura começar a criar esse hábito pra depois ir atrás dessa função que vai requerer muito de uma leitura assídua. Depois, eu acho que o modo mais fácil é você ir até o autor e falar, oi, eu quero ser o seu leitor beta. Se você já é conhecido da pessoa, às vezes é seu parente ou é um amigo muito próximo, a possibilidade de você conseguir essa função é muito grande. Porque já existe uma confiança já construída anteriormente, então não tem nenhuma barreira de confiança para ser quebrada. Agora, se você for falar com algum desconhecido, aí vai ser tipo uma entrevista de emprego. Você tem que mostrar que é confiável, que vai levar aquilo a sério, que vai dar feedbacks da obra de forma construtiva. Muitas vezes, os escritores também têm prazos, então você vai ter que seguir o prazo que o escritor vai te dar para dar o feedback para ele. Então, se você for mandar um e-mail ou uma mensagem em rede social, escreva um bom texto, né? Conta um pouco sobre você, sobre os seus hábitos de leitura, sobre os seus gêneros favoritos, seus livros favoritos. Se aquele autor já é publicado, conta também como que você conheceu ele, né? Quais as obras favoritas dele, por que que você admira aquelas obras. Realmente, mostra em palavras por que que você tem que ser o leitor beta dele. Depois que você conseguiu a função, realmente dê o seu melhor sendo o leitor beta daquele autor. Dê feedbacks completos, realmente ajude o escritor naquela jornada. Lembra que aquela é a profissão dele, né? O ganha-pão dele. E ele te pediu ajuda para ajudar a melhorar naquilo que ele faz. Então, realmente seja o braço direito daquele autor. Ah, e lembrando que o leitor beta normalmente não é um trabalho remunerado, né? É um trabalho voluntário. Então, se você está fazendo isso, é porque você realmente gosta, é porque você realmente quer ajudar. Eu vou deixar o link na descrição dessa primeira dica, que é o Clube dos Betas, para quem quiser se cadastrar. Ele é como se fosse um banco de leitores beta, né? Um online, onde você pode se cadastrar tanto para se tornar um leitor beta, quanto para você procurar um lá dentro do banco. Eles oferecem minicurso, fazem uma tiragem, então é bem legal e é bem confiável. Outra dica é, sempre troquem arquivos por e-mail. Mesmo sendo uma pessoa de sua total confiança, o e-mail sempre é o modo mais seguro para trocar os arquivos. Você, leitor beta, inclusive, fala para o autor, né? Ah, então manda para o meu e-mail, porque isso vai passar ainda mais credibilidade para o seu trabalho. Esquece o WhatsApp, esquece o Messenger do Facebook, tá? Vamos esquecer essas redes sociais para enviar arquivos importantes. Arquivos importantes se enviam por e-mail. Vamos profissionalizar aqui o negócio. E a última dica é, se você for contratar um revisor crítico, né? Ou um mentor, contrate já depois que você passou pela primeira leitura dos leitores beta. Que você já teve uma visão do público, já fez as mudanças que achava necessária. E aí você passa para o revisor crítico, né? Que vai ser uma visão de especialista mesmo, de especialista de mercado. Você vai ver que vai ser um trabalho bem diferente do leitor beta, né? O revisor crítico é um trabalho remunerado, é um especialista. E assim que você depois passar por ele, se você ainda tiver com alguma dúvida, você volta para dois ou três leitores beta para tirar essa sua dúvida, né? Para te dar mais segurança. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser complementar alguma coisa, se quiser falar qual é a sua experiência também com leitores beta ou como leitor beta, deixa aqui embaixo, que eu vou adorar ler. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre a vida de escritor, sobre filmes e livros. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto